Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot. Pessoal, continuando aqui as tiragens para o Campeonato Brasileiro, para a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é São Paulo e Corinthians. É um clássico paulista, o clássico brasileiro São Paulo e Corinthians. Domingo, dia 29 de setembro, às 4 horas da tarde. E aí pessoal, quem vai vencer essa partida? Deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo. E qual será o placar de São Paulo e Corinthians? Vamos lá então, vamos começar com o São Paulo. São Paulo recebendo o Corinthians em casa. No domingo, dia 29 de setembro, às 4 horas da tarde, o São Paulo vai vencer o Corinthians. Campeonato Brasileiro, 28ª rodada. O São Paulo vai vencer o Corinthians. O São Paulo jogando em casa, recebendo o Corinthians. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo vai vencer o Corinthians. A gente diz aqui no Baralho de Cigano para o São Paulo. Vamos ver aqui. No Baralho de Cigano para o São Paulo. Começando com a carta do rato. Olha só, a carta do rato. A carta do destino da escolha. A carta da chave. Aqui a carta da casa. A carta da lua. Aqui continuando a carta da mulher. Aqui a carta dos pássaros. A carta da foice. E a carta da estrela. Jogo difícil aqui, hein? Para o São Paulo mesmo jogando em casa. Tem questões favoráveis sim. A carta da chave. Abertura de caminhos. A carta da mulher também trazendo a intuição forte. E também o aproveitamento. Talvez aproveitando aí um pouco mais para o segundo tempo. Que o pessoal vejo não começando tão bem. Tendo desgaste aqui, né? Talvez tenha uma situação um pouco mais forte. Um pouco mais definida no segundo tempo. A partir da carta da mulher aqui. Aí tem a carta dos pássaros. Já traz uma comunicação maior. Entre os jogadores, né? E alguns cortes necessários. Talvez algumas mudanças também. Pode ser no troque de jogadores. Alguma situação assim. Vejo uma situação um pouco mais melhor aqui, né? Um pouco mais satisfatória para o São Paulo jogando em casa. E aí vem a carta da estrela que finaliza aqui. Mas começando com um certo desgaste. Talvez algumas escolhas aí que o time faça. Pode trazer até uma movimentação um pouco mais positiva. Mas um aspecto geral. Ainda centraliza com a carta da lua, né? Trazendo uma certa decepção jogando em casa. Talvez a performance do grupo no início não seja aí o que realmente eles esperavam, né? Jogando em casa o time do São Paulo. Mas aí, como eu falei, tem uma mudança. Uma questão um pouco mais favorável para o segundo tempo, tá, pessoal? Então vamos ver aqui no tarô. Para o São Paulo. São Paulo enfrentando o Corinthians em casa. Domingo, dia 29 de setembro. Às 4 horas da tarde. É a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Opa, aqui. O São Paulo vai vencer o Corinthians. Vamos ver aqui as energias para o São Paulo enfrentando o Corinthians em casa. O São Paulo vai vencer o Corinthians. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui no tarô. A carta do mundo. Vamos lá. Aqui a carta do diabo, pessoal. E a carta do papo. Uma mudança muito forte aqui, né? Para o time do São Paulo. Talvez tendo essa necessidade de buscar, sim, o resultado, né? Movimentando e indo com muita força a carta do diabo. A carta do mundo, finalização positiva. Mas tem que controlar o emocional, tá? Então tem essa questão de desgaste no início. Alguma situação lá no início já vai trazer um certo desgaste aí para o São Paulo. Mas sabendo buscar uma movimentação mais positiva, sim, pode ter um benefício aí. Mas tem que tomar cuidado ainda que haverá instabilidade emocional ainda jogando em casa. Então vejo uma certa dificuldade no início. Uma movimentação um pouco mais favorável, mais para o final do segundo tempo para o São Paulo. Vamos ver para o Corinthians para definir quem vai vencer essa partida. Vamos lá, então, Corinthians. Bom, pessoal. Vamos lá, então, Corinthians enfrentando o São Paulo fora de casa. O mando de campo é do São Paulo. Corinthians jogando fora de casa. Domingo, dia 29 de setembro, às 4 horas da tarde. É a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico São Paulo e Corinthians. E aí, pessoal, para quem vocês estão torcendo, qual será o placar de São Paulo e Corinthians? Aqui o Corinthians vai vencer o São Paulo. O Corinthians vai vencer o São Paulo. O Campeonato Brasileiro é a 28ª rodada. Domingo, dia 29 de setembro, às 4 horas da tarde. O Corinthians jogando fora de casa. Enfrentando o São Paulo com o mando de campo. Vai vencer, domingo, dia 29 de setembro, às 4 horas da tarde. As energias aqui no Baralho, chegando para o Corinthians. O Corinthians vai vencer o São Paulo. Corinthians vai vencer o São Paulo. É a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui para o Corinthians. Começando com a carta, olha só, a carta da chave. Vamos lá, a carta da montanha. A carta da correspondência. A carta dos peixes. A carta da casa. Vamos lá. A carta dos pássaros. A carta do buquê de flores. A carta do cão. Finalizando com a carta da árvore e da vida. Pessoal, vejo mais favorável aqui no Baralho, chegando para o Corinthians. A carta da chave já vem no início, a abertura de caminhos. Mesmo que tenha um certo distanciamento, que eu vejo questões favoráveis. Então, superação aqui. A carta da correspondência. Comunicação entre os jogadores. Trazendo prosperidade. Jogando fora de casa. Olha só, pessoal. O aproveitamento muito positivo aqui para o Corinthians. Mesmo jogando fora de casa. A carta dos pássaros mostram isso. E a carta do buquê de flores trazendo comemorações, acreditando e finalizando com a carta da árvore e da vida. Renovação, prosperidade aqui para o Corinthians. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô para o Corinthians. O Corinthians vai vencer o São Paulo. Campeonato Brasileiro. É a 28ª rodada. É domingo, dia 29 de setembro, às 4 horas da tarde. O Corinthians enfrentando o São Paulo. Vai vencer o Corinthians. Vai vencer o São Paulo. Vamos lá. Campeonato Brasileiro. É a 28ª rodada. Três cartas aqui. Três cartas aqui no tarô para o Corinthians. A carta do diabo. Olha só. A carta da carruagem. A carta do carro. A carta da lua. Três caras certas em segurança no final com a carta da lua. Mas tendo uma estabilidade aqui forte na questão do aproveitamento. Então a carta do diabo indo com muita força também. Arriscando bastante. Assim como o São Paulo também arrisca. Então vai ser um jogo movimentado aí, pessoal. Um jogo bem movimentado. Os dois times arriscando aí. O São Paulo tendo um pouco mais de dificuldades aqui. Como eu falei, um pouco mais favorável no baralho cigano para o Corinthians. No tarô também vejo uma certa vantagem aqui. Com a carta da carruagem. A carta do diabo. Uma estabilidade emocional com a carta da lua. Pessoal, respondendo a pergunta, eu vejo aqui a vitória do Corinthians. Enfrentando São Paulo, domingo, dia 29 de setembro, às 4 horas da tarde, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.